Salve, salve, família! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro, mano. Eu sou o Agno Blackhead e hoje a gente vai trazer um conteúdo pesadamente pesado pra vocês aí, como sempre, né? Eu e meu parceiro chinês aqui, como sempre, vai trazer um conteúdo pesadamente pra vocês. Dá um salve aí, China! Apaziada, é o seguinte, mano. Hoje nós vamos falar sobre os três cortes que marcaram época, tá ligado? Quando eu falo isso, eu tenho certeza que já veio um deles na sua mesa, tá ligado? O bagulho é da hora, que é tipo assim, marcou época de verdade, mudou uma geração inteira, Mudou, tipo, de certa forma, como a sociedade via, tá ligado? Os cortes, esses cortes que na época eram muito diferentes, hoje em dia é mais comum, né? Porque a parada chegou e revolucionou tudo. Mas antes da gente começar o conteúdo, mano, não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação pra ficar sempre por dentro dos vídeos top que a gente posta aqui, na direta aqui pra vocês, fechou? A gente tá fazendo conteúdo pesado, eu e meu parceiro coreano aí, né? Não, ô China. Sempre um conteúdo pesadamente pesado. E sem mais delongas, mano, bora pro vídeo, que tem muita informação foda que passar pra vocês hoje aqui. Bom, eu quero deixar aqui bem claro, antes de começar esse vídeo, mano, que é tipo assim, tem muitos tipos de trabalhos, muitos cortes, tá ligado? Que fizeram toda a diferença. Porém, eu vou colocar os três que, tipo, mais fizeram diferença na sociedade, tá ligado? Pra mudar ali o pensamento da sociedade, claro que na minha opinião, beleza? Eu quero ressaltar pra vocês que antes desses três cortes que a gente vai falar aqui, a sociedade, ela aceitava poucas coisas, tipo, pra o cuidado masculino. O homem, ele tinha que andar com o cabelo baixinho, bem cortado, entendeu? Num padrão social, padrão militar, digamos assim. Tipo, a recém-terminada ali, Segunda Guerra Mundial. O primeiro corte, mano, que eu vou falar, é lá na década de 50, tá ligado? E todo mundo já deve lembrar aí, muitos de vocês, quando eu falei dos três cortes que marcaram época, vocês já se lembraram do famoso topete do Elvis, tá ligado? Ele foi, digamos assim, tá ligado? O primeiro a usar aquele topetão. Ele criou um estilo próprio e até hoje, mano, ele é lembrado por isso. Só que na época que ele usou esse topete, mano, a sociedade via ele de uma forma tipo, mano, pique como você vê os molecotes com o cabelo raspado hoje, tá ligado? A sociedade vê de uma forma estranha. O cabelo raspadinho ali, dependendo do lugar onde o moleque estiver, a sociedade vai ter um certo tipo de preconceito, tá ligado? Só que é só um corte de cabelo. Na época, o Elvis chegou com o topetão, ele cantava umas músicas diferentes, que era o rock, tá ligado? Ele também dançava de uma forma diferente, que os caras falavam que, tipo, era como se estivesse sexualizando. E aí a sociedade via isso como uma coisa diferente. E quando é diferente, a sociedade sempre reprova, porque é algo diferente, é algo novo. E, na verdade, o ser humano não tá acostumado com algo novo. Ele tá acostumado com o simples ali, a zona de conforto, e é o comum, tá ligado? Quando o cara usa um topete mais alto ali, a primeira coisa que fala é, tipo, mano, corte do Elvis. É uma parada que, tipo assim, o corte faz muita diferença no que você quer passar. Esse corte de cabelo, mano, o corte que o Elvis escolheu pra aquela época, tá ligado? Foi uma parada que revolucionou tudo. E com o tempo, a juventude também começou a aderir àquilo. Então, tipo, meio que a sociedade foi obrigada a aceitar algo novo, né? E até então, ô, japa, os barbeiros, igual eu já falei em outros vídeos aqui, os barbeiros estavam acostumados a fazer o simples, tá ligado? Porque, mano, todo mundo tava usando um padrão socialzinho. E do nada, o Elvis veio e lançou o topetão, que ali era técnica, que, tipo, mano, mais cabeleireiros usavam. Então, o cara, tipo, revolucionou todo o cenário ali, único e exclusivamente com um topete. O segundo corte, mano, poucas pessoas conhecem, tá ligado? Poucas pessoas conseguem entender a importância que teve, que é o corte longo, mano. Quem trouxe esse tipo de padrão foi os Beatles, tá ligado? Só que antes eu vou explicar pra vocês, ó. Imagina você em uma sociedade onde todo mundo usava cabelo baixinho, as mulheres cabelos longos. Se as mulheres cortassem o cabelo baixinho, igual, tipo, hoje as mulheres fazem, tá ligado? Que eu acho muito louco, japa, eu acho muito chave de verdade. Ela era, tipo, mal vista pela sociedade, tá ligado? Ela não era vista com aquele padrão feminino e tudo mais. E o homem, se ele usasse o cabelo longo, ele também era mal visto pela sociedade. Porque o padrão comum era usar o corte baixinho. O Elvis já revolucionou com aquele topetão. Tipo, mano, vamos fazer uma parada diferente e tudo mais, tá ligado? E aí veio os Beatles, mano. E ele deixou os cabelos longos, tá ligado? Eles começaram a usar os cabelos longos. Tipo, cabelo no padrão feminino até então. Então, meio que todo mundo ficou, pô, mano, esse bagulho tá errado, tá ligado? Essa parada aí, pô, esses caras aí não são homens, tudo mais. Só que, mano, eram apenas tipos de cortes de cabelo. Com aquilo ali, tá ligado? Tipo, mudou todo o cenário também, mano. Muitos homens começaram a deixar o cabelo crescer. Porque, mano, se você quer deixar seu cabelo crescer, você pode. Se você quiser deixar o topetão, você pode. Se você quiser deixar seu cabelo baixo, você pode. Afinal, o cabelo é seu, tá ligado? Só que a sociedade, ela tenta impor ali alguns tipos de regras. Ela tenta impor alguns tipos de coisas que fala que é o comum, que você tem que fazer. E os Beatles chegou com o cabelo longo ali. De certa forma, revolucionou a parada toda. Até hoje, mano, quem conhece os Beatles, fãs dos Beatles, tá ligado? Sabe? Os Beatles é uma das maiores bandas, a banda mais influente de todos os tempos. E o terceiro corte, mano, que marcou a época, tá ligado? Mano, é um dos cortes, tipo, mais importantes, tá ligado? É o famoso flat top, conhecido aqui no Brasil como quadradão. O famoso quadrado, tá ligado? Mano, esse corte, tá ligado? Eu vou explicar mais ou menos a história pra vocês. O Elvis fez o topetão, os Beatles deixaram o cabelo longo. Só que, tipo, isso influenciava muito no público. Branco, tá ligado, Japa? E aí, tipo, os negros, o pessoal encarava muito os cabelos, tipo, cabelo afro, como cabelo ruim. Então, o cara tinha que deixar sempre o cabelo baixinho. Quando os negros começaram a querer usar o cabelo de forma diferente, mano, as pessoas, elas começaram a entender aquilo como se fosse, tipo, uma ofensa pra sociedade, tá ligado? A sociedade, ela não pegava aquilo ali como se fosse algo comum, mano. O cara tem o cabelo dele e ele quer deixar crescer, ele deixa crescer e ninguém tem direito de falar nada. Só que a sociedade, ela já encarava como algo ruim, tá ligado? E, tipo, os artistas, eles começaram a deixar o cabelo crescer, mano. O brecão mesmo, o black power, tá ligado? Começou a fazer um estilo flat top, que é, tipo, um estilo mais baixo dos lados e alto em cima. Até então, não tinha um degradê. O degradê surgiu depois, como uma variação, tá ligado? Tipo, uma forma de protesto pra falar que, mano, eles também tinham direito de usar o cabelo da forma que quisessem, eles tinham direito de se vestir da forma que queria, tá ligado? E foi meio que um tapa na cara da sociedade essa parada, tá ligado, Japa? Não, era só as pessoas brancas, pele branca, que poderia criar moda, né? Criar estilo. Isso, você entendeu? E aí, tipo, foi meio que um tapa na cara da sociedade. Porque quando eles fizeram isso, mano, eu acho, igual eu já falei aqui, eu acho uma das formas mais da hora de protesto. Porque as pessoas tiveram que engolir seco o seu preconceito, tá ligado? Tiveram que aceitar, não tinha jeito. Porque, mano, se eu quero fazer alguma coisa, eu simplesmente faço, tá ligado? Não é porque a sociedade fala que é errado que eu não vou fazer. Eu simplesmente faço, desde que não esteja fazendo mal a outra pessoa, mano, eu vou fazer, mano. Se eu quiser deixar meu cabelo crescer, eu vou deixar crescer. E foi exatamente isso que os caras fazem, tá ligado? Um grande exemplo de quem usava o flat top, que usava o quadradão, é o Will Smith. Que até hoje em dia, muitos conhecem o cabelo flat top como o cabelo do Will Smith. Mas é por causa do filme ou não? É por causa do seriado, né? O maluco no pedaço, né? Porque era visto mais em Nova York, tipo, mais nos Estados Unidos. E aí, tipo, mostrou pro mundo inteiro, tá ligado? Era mais fechado, era um grupo mais isolado, né? Isso! Era uma parada mais isolada e aí, tipo, levou pro mundo inteiro, mano. E aí, tipo, o mundo inteiro começou a fazer o famoso flat top, o quadradão mesmo. E é um dos cortes mais chaves, tipo, um dos cortes mais importantes, tá ligado? Na história de todo o cenário da barbearia, entendeu? É, todo o pessoal de lá, acho que já fez um dia um flat top. É, o bagulho era moda, mano. Porque era moda, né? Eu mesmo já fiz o flat top, mano. Fiz o quadradão, mano, tchau, louco. Mano, e essas são as três listas, tá ligado? Tipo, dos três cortes que eu acho mais importantes pro cenário da barbearia. Claro que isso é minha opinião, tá ligado? Se você tem outros trabalhos, outros cortes que você acha também que tem muita importância, mano, Já deixa nos comentários aqui, quem sabe a gente não faz um outro vídeo aí falando dos trabalhos que vocês comentarem aqui, fechou? Se tiver muito comentário sobre um tipo de trabalho, né não, Japa? A gente vai fazer outro vídeo aí falando do corte específico que tiver mais comentários aí, beleza? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado de verdade. A gente tá fazendo conteúdo pesadamente pesado aí, como sempre, tá ligado? Não se esquece de seguir nós lá nas nossas redes sociais. O do Japa aqui é arquivo controlado, meu é Agno Blackhead. Instagram lá, pode seguir lá, rapaziada, que o bagulho tem conteúdo diário pra vocês, beleza? Não se esquece também de chegar de volta no like, mano, pra ajudar lá no crescimento do canal se você gostou desse conteúdo, é claro, né? O conteúdo tá pesadamente pesado, eu tenho certeza que trouxe muita informação pra vocês, fechou? Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo da melhor forma possível, não é não, Chinas? É isso aí, bora!